Fala galera, então vou ensinar vocês aqui agora os conceitos básicos de fotografia de início eu ia usar a câmera profissional só que como muita gente não tem casa e também usa muitos conceitos técnicos segura aqui, falou aí, valeu assistente eu vou usar o celular, no qual eu vou tirar fotos do celular vou estar mostrando para vocês os conceitos básicos de ângulo, iluminação e edição bem próximo de casa, só lembrando pessoal, não saiam de casa nessa quarentena, viu? a gente escolheu um local bem próximo aqui de casa, que é essa pista aqui, para fazer alguma sorte bacana como vocês podem ver, o sol está em torno de umas 5 horas, 5 e 15 por aí que é o horário melhor da luz do sol, que está uma luz clara, viu? agora vamos começar a sessão de fotos, vamos lá peguei e aproveitei essa linha aqui, horizontal da pista, para fazer uma foto bacana no local posicionei a modelo entre elas duas, para a gente fazer uma foto de cima para baixo observem aqui, ó como vocês podem observar por assim, não pode se aproximar mais, viu? como vocês podem observar, peguei essas duas linhas aqui, ó e centralizei a modelo no meio, de cima para baixo, para ficar uma foto interessante a primeira ferramenta que eu uso aqui no aplicativo é essa aqui, ó, de luz no qual aqui a gente vai equilibrar a exposição, que é a qualidade da foto contraste a gente não mexe muito, eu gosto sempre de diminuir para não deixar uma coisa muito reforçada coisa mínima mesmo aí vamos no realce, o realce, ele serve para realçar mais as cores no qual se o céu estiver muito, é, é, branco, ou sem cor aí você diminui um pouco esse realce, que daí já vai começar a mostrar um pouco do céu, viu? a sombra, eu gosto muito de aumentar a sombra, no qual para não ficar muita sombra no rosto da modelo é, branco, eu gosto de diminuir um pouco, branco, para não ficar aquela coisa tão então é isso, aqui na parte, na ferramenta de luz é só praticamente isso agora vamos para a cor aqui, ó, é, a gente vai, na temperatura a gente vai aumentar um pouquinho só, viu? então, coisa mínima mesmo, para ficar uma coisa tão artificial também é, e na vibração, viu? na vibração vou subir um pouquinho então aqui, nessa parte aqui é só isso, o segredo está aqui, ó, na mistura de cores vamos agora, partir agora para, é, fazer uma brincadeira aqui com as cores o laranja, vamos selecionar o laranja e, aqui a gente vai, é, meio que dar uma mexidazinha aqui, ó, aumentar um pouco o laranja a matriz laranja a saturação, gente, é, ela é bem bacana, mas se você não souber usar, ela, ó, uma diferença aqui, ó deixa a modelo totalmente branca então você tem que usar esse aqui com, é, moderação, viu? a iluminação a gente vai subir um pouco a luminância, melhor dizendo é, o amarelo, para quem gosta daquele aspecto bem artificial ó, tem como diminuir o amarelo deixando o mato lá atrás totalmente, é, meio que cinza só que eu não gosto muito para esse tipo de foto então vamos aqui deixar um pouco mais, é, mais natural o verde, agora vamos partir para o verde, o verde, eu quero aquele verde bem, é, outono mesmo, viu? a gente vai modificando conforme o seu gosto porque, tipo, isso aqui é muito particular da pessoa, entendeu? aqui são técnicas que eu uso, que eu acho, no meu olhar, que são bacanas agora vamos para o azul como vocês podem ver, o céu está um pouco azul é, a gente vai deixar esse azul mais realçado ainda então vocês vão seguindo esses passos aqui que eu estou colocando vocês podem ver que são coisas simples que torna a foto totalmente diferenciada e não usar muito efeito para não ficar muito artificial, viu gente? eu estou fazendo aqui um pouco meio que exagerado para vocês verem a diferença vamos só fazer um teste aqui se fosse fechar o amarelo é, não ficaria tão bom, né? acho que natural, acho que é melhor o verde então é isso aqui nessa parte é só mais ou menos isso, viu? é vamos agora para a parte de efeito aqui nos efeitos eu só uso praticamente a claridade no qual eu aumento um pouquinho para deixar essa foto mais realçada de todas vinheta eu não gosto muito de usar vinheta porque fica um pouco meio que artificial não fica uma coisa profissional aqui vamos na nitidez nos detalhes, viu? torna nítido eu não gosto de aumentar muito também é como vocês podem ver eu não gosto muito de usar muita coisa porque eu acho que a foto fica um pouco é artificial demais muita informação, enfim depois da nitidez a gente vai para a redução de ruídos no qual a gente vai aumentar um pouco diminuir um pouco os detalhes e é isso, praticamente a foto fica assim a gente, ó só que está um pouco escuro aqui eu acho que foi na aumentação um pouco aqui a sombra é agora ficou legal a gente vai pegar sempre de baixo aqui, ó dá para filmar aí, ó então vamos começar pela luz aqui a luz a gente vai colocar mais um pouco está um pouco escuro essa foto aqui o sol já estava baixando já é baixar um pouco o contraste o realce sempre a gente baixa mais dessa vez como estava escuro a gente vai é aumentar a sombra também que observe que tem um pouco de sombra no rosto da model o branco a gente vai diminuir um pouco no qual vai mostrar mais do céu esse aqui diminui o branco agora vamos para a parte de cores aqui temos a temperatura a temperatura eu quero que soba mais um pouco no qual fica um aspecto mais que amarelado a gente sobe mais um pouco a temperatura a vibração a gente vai subir também um pouco viu agora vamos para a nossa brincadeirinha de cores a melhor ferramenta que eu acho é o vermelho aqui do vestido é no qual o vestido é rosa só que aqui é vermelho a gente pode dar uma brincadeira aqui eu acho que ele um pouco mais escuro é vamos agora para o para o laranja aqui vou botar um pouco essa luminância uma amarela a amarela da placa observe só a cor que a placa fica assim que você vai mudando então eu quero essa amarela bem chamativa mesmo agora vamos para o verde né o verde como eu falei para vocês eu gosto dessa coisa mais rontona é um verde mais meio que desbotado mesmo viu eu acho bem bacana esse efeito vamos agora para o azul do céu não é isso aqui não tem muito o que mexer nesse aqui porque o azul ele varia muito é tão todo que tem duas bolinhas azuis ó tem esse azul mais claro e tem um azul mais escuro o azul mais escuro ele é mais um pouco mais intenso então você toma cuidado aí na hora que for mexer nesse azul para aquela coisa tão artificial não é isso pronto aqui aí praticamente tá quase pronta a foto mas ainda falta a parte do efeito que é a claridade eu sempre gosto de aumentar mais um pouco vinheta eu não gosto muito agora eu vou mostrar para os detalhes é isso e vamos tornar mais nítida dessa foto mais nítida do que ela já está para tornar aquele aspecto bem profissional para parecer que foi feito com a câmera e aqui temos a redução do ruído no qual a gente vai aumentar também e diminuir mais um pouco o detalhe é então a foto é praticamente essa gente tá pronto questão de minuto você consegue fazer uma ediçãozinha bacana depois que você pega a mão só clicar aqui para vocês aqui é o antes totalmente escuro e aqui é depois como o sol já está baixando a gente vai aproveitar um pouco da luz que resta ainda para fazer aquela foto do flare do sol no qual a modelo está posicionada aqui a foto do flare do sol no qual o sol refletiu na câmera do celular e deu esse efeito aqui bacana então vamos começar pela ferramenta luz sempre devemos começar pela primeira luz dando uma boa clareada nessa foto aqui a gente vai reduzir um pouco o contraste aumentando a sombra para clarear tudo que estiver escuro então é isso aqui é basicamente isso vamos para a ferramenta de é cor agora vamos dar uma leve aumentado no amarelo na temperatura melhor dizendo para dar uma amarelada na foto vibração e chaveza também aqui na claridade a gente vai aumentar um pouco também vou deixar esse aspecto mais aqui na nitidez vamos para a nitidez agora aumenta um pouco a nitidez e a redução de ruídos estou indo um pouco rápido gente para o vídeo não ficar muito longo então basicamente é isso vamos só voltar aqui na luz para acertar os detalhes diminui um pouco realça o preto só diminui mais um pouco observe que esse efeito do sol ficou bacana na foto isso graças à luz do sol não é isso a gente não usou muito aqui as cores para não perder muito tempo não tem muita azul então não tenho que mexer muito então basicamente é isso gente a gente recuperou essa foto aqui que estava um pouco escuro e transformou essa béssima foto aqui vamos ver o antes e aqui temos o depois a gente já usou bastante sem perder a qualidade da foto o sol já está baixo já demais se você tirar foto de baixo a luz vai ficar um pouco escura então a gente vai posicionar o celular como a gente pode ir mais posicionar o celular de cima para baixo como vocês podem ver aqui ó a gente está posicionando o celular de cima para baixo no qual a luz vai ficar melhor nesse horário porque o sol já está bem baixo viu aí a gente vai fazer essa foto nesse estilo aqui ó e o sol já estava baixo o ideal seria a gente tirar de cima para baixo a foto né isso para pegar mais um pouco de luz vamos começar sempre com a ferramenta de luz que vamos aumentar mais um pouco o contraste vai descer um pouquinho realce acho que é bom a gente aumentar só um pouquinho só a sombra aumentar mais um pouco para o rosto dela ficar bem iluminado o branco diminui um pouco apenas o preto diminui também um pouco agora vamos para a ferramenta de cor não é isso? eu quero uma coisa mais que quente então a gente vai puxar mais para o amarelo dar uma temperaturazinha mais e agora vamos para a vibração a vibração também a gente aumenta um pouco cuidado para o modelo não ficar modificado o vermelho a gente vai aumentar só um pouco para dar uma cor no vestido e o laranja o laranja você tem que saber usar com cuidado gente eu vou só mostrar aqui bem exagerado para vocês que tem noção de como é que ele modifica bastante se eu diminuir para cá o jeito que a modelo fica e se aumentar demais também ela fica parecendo uma laranja literalmente então vocês tem que ter cuidado com essa ferramenta de saturação viu? aqui a luminância aqui a luminância química e tal é no amarelo não vou mexer muito só diminuir um pouco agora o verde a gente vai puxar para o meio que o outono para ele chegar naquele verde bem com cara de outono mesmo já que na foto não tem muito azul acho que não tem muito que mexer no azul isso só tinha para realçar o céu mas o céu não pegou muito então não tem muito que mexer então é isso aqui nessa parte de cores exatamente é isso vamos na parte de efeito vamos aumentar um pouco a claridade da foto vinheta a gente não vai mexer na vinheta vai para a ferramenta de detalhe agora torna essa foto mais nítida apenas redução de ruídos reduzir mais um pouco e diminuir um pouco o detalhe então praticamente a gente já tem a foto totalmente pronta e aqui é como é que a foto ficou temos o antes e agora depois de editar pessoal vou ensinar agora para vocês aquela técnica do céu realçado um céu bem colorido e a modelo escura vou ensinar para vocês que na hora da edição você vai ver que tem como deixar o modelo clara e o céu realçado da mesma forma porque muita gente faz isso isso é errado clareia modelo e o céu como é que não fica? fica estourado então a gente vai fazer o contrário a gente vai clicar aqui no céu deixar ele totalmente claro e a modelo escura aí vamos fazer a foto então finalmente a gente vai para a foto do céu no qual a gente vai realçar o céu e também realçar a modelo então a gente começa pela ferramenta de luz aqui temos a ferramenta de luz a exposição a gente aumenta um pouco isso aqui se aumentar demais o céu vai estourar o contraste a gente diminui um pouco também o realce deixa eu ver aqui se diminui um pouco o realce e a sombra aqui está o segredo a sombra quando você aumenta a sombra o rosto da modelo aparece como vocês podem observar branco eu acho que é bom a gente aumentar um pouco apenas vamos para a parte de cor agora aqui a temperatura eu acho que a gente sobe um pouco só apenas um pouco para me exagerar também questão da vibração a gente sobe também um pouquinho agora vamos para a brincadeirinha brincadeirinha de cores o laranja você vai caçando até você achar o ideal o amarelo deixa eu ver aqui o amarelo vou aumentar um pouco a luminância o verde aqui não tem muita importância nessa foto mas eu gosto de colocar esse verde mais o tono como vocês podem ter observado nos outros vídeos ó o azul do céu então esse azul também não vai ter muita importância devido ser uma cor que não prevalece o céu vamos para o azul mais escuro mais intenso ó aqui vocês podem tá colocando praticamente no máximo para realçar bastante o céu como essa foto requer bastante realce a gente vai estourar bastante vou usar sem pena agora dessa vez então é isso aqui nessa parte de cores mais ou menos é isso agora a gente vai para a parte de efeito no qual vai aumentar um pouco apenas a claridade e por fim a gente vai usar a ferramenta detalhe no qual a gente vai aumentar a nitidez da foto a foto mais nítida e na redução de ruídos no qual a gente vai tirar mais um pouco a redução de ruídos para ficar uma coisa mais profissional a gente volta na ferramenta de luz e vai meio que acertando os últimos detalhes a gente eu esqueci de dizer então então é isso temos aqui a foto pronta praticamente só um detalhe que eu esqueci vamos aqui aqui na ferramenta de efeitos aqui a gente vai usar vinheta viu gente para quem quiser finalmente a gente vai ter a necessidade de usar essa ferramenta porque como as laterais são bem claras a gente vai fechar um pouco apenas para finalizar para finalizar então é isso aqui a foto editada viu com o céu realmente bem bem realçado e a modelo também a gente conseguiu recuperar bastante a claridade do rosto da modelo então vamos aqui mostrar o antes e o depois você vai clicar a foto você vê o antes totalmente escura e depois com ela a modelo totalmente clara mas sem estourar o céu que é o mais importante que eu queria nessa foto é isso pessoal a gente terminou o nosso ensaio agora depois eu vou mostrar para vocês como é que ficaram as fotos e eu vou mostrar para vocês também como é que editam essas fotos é vamos mostrar para vocês que dá sim para fazer fotos profissionais usando apenas o celular tendo uma modelo bonita enfim você próprio pode fazer sua foto bacana mas questão de ângulo e iluminação coisas básicas que você dá para aprender então é isso meu muito obrigado espero que tenham aprendido e que eu tenha ajudado vocês também e é isso muito obrigado o som ali não atrapalha vamos começar vamos começar já é pessoal então a gente vai começar a gente vai começar por aqui já deu